Eu sou Rodrigo Monteiro de Castro e, juntamente com Guilherme Setoguchi, conversamos hoje com o jornalista, escritor e músico Felipe Machado. O Felipe colaborou com grandes veículos brasileiros e internacionais, entre eles o Estadão, o R7 e o New York Times, e hoje é editor de cultura da revista Isto É. É autor de diversos livros, entre eles Um Lugar Chamado Aqui, vencedor do Prêmio de Melhor Livro de 2016 pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Ping Pong, um jornalista na China Olímpica, indicado ao Prêmio Jabuti, e o romance Olhos Cor de Chuva. Aliás, a cor acho que é cinza, né, Felipe? Exatamente, a cor de hoje. O Felipe é também fundador da banda de rock Viper, com quem lançou diversos álbuns e realizou turnês pelo Japão, Europa, Estados Unidos e América do Sul. Em 2013, o Viper com o Felipe foi um dos destaques do Rock in Rio e fez a abertura dos shows do Kiss no Brasil. Em 2015, o Felipe lançou o álbum FM Solo, seu primeiro trabalho como vocalista e compositor. Caramba, Felipe, quanta coisa! E a gente sabe que só uma pequena parte do que você fez tem muito mais, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa tarde cinzenta, nessa tarde de chuva, nesse momento de tempestade perfeita, um tema sobre o qual, aliás, você falou recentemente num texto que eu gostei muito na Isto É. Felipe, um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade de bater um papo e conversar com você hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, né, Rodrigo? A gente se conhece há tanto tempo, depois ficamos esse tempo um pouco afastados aí, mas muito legal esse reencontro. E, poxa, obrigado pela apresentação, né? Na sua voz soou uma coisa tão... Tantas conquistas, né? E é engraçado, porque a gente às vezes se distancia um pouco e não vê a coisa de uma maneira mais objetiva. Mas obrigado pela apresentação aí, obrigado pelo convite mais uma vez. Não tem nada a agradecer. A gente simplesmente narrou o que você fez e o que você é. E, Felipe, é uma coisa interessante, né? Década de 80, uma turma, metal, todo mundo de cabelo comprido, e se dizia, esses aí não vão dar em nada, vão se atolar ali e aqui, né? E vendo o seu currículo, eu fiquei impressionado com quanta coisa você fez. E como é que foi esse... Eu acho que a música tem uma situação... É uma situação muito marcante na sua vida, né? Você nunca deixou de ser músico, é músico e continuará a ser músico. Como é que ela entra? Você tem pais músicos? Como é que foi essa sua relação, a sua paixão com a música? É, engraçado, porque justamente assim, a música e o próprio jornalismo foram duas coisas que nasceram desde criança mesmo em casa. Meus pais, na verdade, não são músicos, mas meus pais são jornalistas, os dois. Meu pai faleceu já em 2014, mas era jornalista e crítico musical. Ele trabalhou, ele tinha... Ele era um jornalista bem conhecido nos anos 60, 70, trabalhou no Estadão, na Folha, e ele ajudou muito a lançar essa geração da Elis Regina, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tal. Então, eram pessoas com quem eles tinham... Meus pais tinham relações pessoais, inclusive. Eu estou dizendo Elis porque eu lembro que ontem seria aniversário da Elis Regina, de 76 anos. E minha mãe também era jornalista, foi editora da Folha Ilustrada. Ou seja, a cultura e o jornalismo... Eu cresci muito dentro desse mundo, né? Mais jornalista até. Eu ia para a redação com os meus pais, então, aquele som da máquina de escrever, né? Antigamente, era um som muito comum na minha casa, que se misturava ali ao som de música da MPB e também principalmente de bandas assim como Beatles e Rolling Stones, né? Então, eu cresci nesse ambiente. Quando eu tinha 10 anos de idade, 11, 12, eu fiz uma amizade no prédio onde eu morava, no bairro de Genópolis, em São Paulo, com dois irmãos, o Pete e o Ives, né? Que depois a gente acabou formando junto uma banda chamada Viper, essa banda que depois teve uma carreira internacional e tal, mas que começou justamente no prédio, uma brincadeira de criança ali, e junto com outro vizinho também, o André Matos, que era um vizinho nosso. Então, a gente formou essa banda desde muito cedo. Então, era engraçado porque desde... A gente começou a ter aula de violão, aquela coisa, e começou a banda com 14, com 14, 15 anos, a gente já fazia shows profissionais, a gente tocava num lugar chamado Lira Paulistana, que era um lugar em São Paulo, onde começaram muitas bandas assim, o Traja Rigor, Titãs, Ira, e era um lugar super underground, mas... Em Pinheiros, né? Oi? Em Pinheiros, exatamente. Na Teodoro, né? Na Teodoro, hoje nem existe mais, hoje nem sei o que é no lugar. Mas era um lugar que as bandas profissionais, vamos dizer assim, se apresentaram, e a gente, lá com 14, 15 anos, começou a tocar nesse lugar. Então, a música começou muito cedo, né? A parte profissional. E daí, depois de muito tempo, a gente vai falar ao longo da banda, mas depois de muitos anos, quando a banda começou a parar um pouquinho e tal, lá pelos anos 90, eu acabei voltando para esse lado. Eu fiz faculdade de publicidade, né? Acabei indo para o lado da publicidade, na DPZ, trabalhei muitos anos na DPZ, e depois tive o convite para ir para o jornalismo no Jornal da Tarde, onde eu entrei no Estadão. Então, a música entrou de maneira muito cedo, assim, na minha vida. Eu tive uma carreira como músico profissional até praticamente, sei lá, 25, 26 anos, né? E depois, praticamente, comecei uma carreira como jornalista, como publicitário, do zero ali. Eu tinha conhecimento, eu era formado, mas comecei a carreira mais tarde. E daí a banda, o Viper, voltou e daí eu acabei seguindo duas carreiras simultaneamente com a mesma intensidade, né? E daí, felizmente, nunca precisei escolher uma das duas, sempre consegui tocar as duas. Claro que às vezes tem uma que está um pouco mais forte, outra está... Uma aparece mais, outra menos. Às vezes eu lanço um livro, então o Viper para um pouco, daí lanço um disco, a literatura para um pouco, mas mais ou menos consegui levar essas duas carreiras. Estou levando até hoje aí. Felipe, eu tenho duas perguntas aí para você, né? Você que está falando aí do Viper. Primeira, qual que eram, assim, as principais influências de você nessa molecada que montou essa banda que foi tão icônica aí no Rock Nacional? E uma segunda pergunta, eu estou olhando aí o seu fundo, estou vendo várias referências pop aí, dois filmes que eu adoro, né? Pulp Fiction e Laranja Mecânica. E estou vendo também ali um Meat's Murder. Aí minha pergunta é, isso é porque você é vegetariano ou é uma referência aos Smith's? Olha, então vou começar pelas influências, porque daí ia entrar nos dois. Na verdade, as influências, a gente quando era mais novo, vamos dizer assim, eu estou com 50, né? Então vamos dizer assim, estou falando dos anos 80, que eu falei que a gente começou muito novo. Então as influências eram aquelas básicas, né? Começou com Beatles, Rolling Stones, Queen, né? Queen bastante. Depois foi um pouco para Led Zeppelin, para Black Sabbath, para Jimi Hendrix, para Deep Purple. E daí começou realmente a ter aquela coisa mais do rock pesado, né? Que era muito forte aqui, aqui em São Paulo principalmente, nessa geração dos anos 80 para o final dos anos 80. Que era o Iron Maiden, que eram coisas também que apareceram com muita força no Rock in Rio. Então era o Iron Maiden, o Scorpions, o Judas Priest. O Judas Priest não veio para o Rock in Rio nesse ano, mas, enfim, eram muito populares entre a galera dessa época. E daí, todas essas começaram a fazer, a nos influenciar de maneira muito forte. Depois veio até o Metallica, bandas até mais pesadas, o Metallica, o Slayer e tal. E também, ao mesmo tempo, outras bandas que eram até mais leves, né? Bandas de rock, depois veio o Brit Pop, vamos dizer assim, o Oasis, o Blur. Bandas brasileiras, como o próprio Legião Urbana, o Capital Inicial, que o Traja Rigor, que depois acabaram virando até nossos amigos, mas que a gente, como era mais novo, a gente acabava ouvindo bastante, né? E depois também acabou virando até de influência, não direta no som do Viper, mas a gente nunca foi muito radical, a gente sempre ouviu bastante variedade de estilos e de sons. Até a música eletrônica, né? Até se tornou um pouco de influência, um pouco mais tarde, isso até é uma coisa que eu resgatei um pouco mais num trabalho solo, né? De remixes e tal. Mas então, de influências foram mais ou menos essas, elas não são muito, vamos dizer assim, originais e tal. O U2, por exemplo, foi uma banda muito influente, e daí o próprio Smith, né? E daí já entrando nessa coisa das referências aqui pop. Esse fundo realmente, esse fundo não é um fundo comprado, não é um fundo de tela que a gente compra no Zoom, então eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui no meu escritório, é meu escritório meio estúdio, vocês vão ver, tem umas caixinhas aqui, tem umas guitarras aqui, baixas e fico, olha só. Eu uso de escritório e de estúdio. Aqui é um pôster do Laranja Mecânica, que é um dos meus filmes favoritos, é um pôster francês, até original, de 71, eu ganhei de um amigo francês que trouxe pra mim, e aqui é um do Pulp Fiction também, um filme que eu gosto bastante do Tarantino. E ali, como você viu bem, o Myths Murder é uma referência aos myths. Eu ainda não sou vegetariano, ainda não consegui ter essa grandeza. Minha namorada é vegetariana, ela já conseguiu, ela já há muitos anos, eu ainda não conseguia, ainda sou um pouco dependente, assim, de carne, mas reduzi muito, como todo mundo, eu acho que ao longo do tempo, né? Eu acho que quando a gente era mais novo, tal, era uma coisa, era carne todo dia, toda refeição, hoje em dia, como bem menos, mas ainda não conseguia atingir essa água. Mas eu deixo aqui como um lembrete, se ajudar alguém a virar vegetariano de uma maneira subliminar, está valendo, né? Felipe, eu lembro, nos anos 80, essa turma toda que você mencionou aí, se reunindo no UGS, ali em Genópolis, era hambúrguer, era um hambúrguer atrás de outro, me espantaria se você dissesse que você comia bem, você era um bom comedor de hambúrguer. Eu ainda não consegui, realmente. O UGS é um lugar que a gente frequentava muito, um bar aqui de Genópolis, muito tradicional. Não é ainda hoje, né? Acho que existe, na verdade, ele atravessou a rua, ele era numa esquina, acabou virando, atravessando assim a rua e foi fundado, refundado. Mas eu preciso até dar uma passada para ver como é que está lá. A gente fica com pena, né? Desses estabelecimentos durante a pandemia, porque dá até vontade de, de repente, pedir alguma coisa ali para... Eles entregam, viu? Outro dia eu pedi um PF lá, arroz, feijão, batata, filézinho para os filhos e tal. Estava ótimo. Fib, me diz uma coisa, eu confesso que há um tempo que eu não ouvia Viper, mas essa semana eu peguei todos os álbuns, eu ouvi todos os álbuns do Viper e o seu também, o FM Solo, que esse eu não tinha escutado. E foi, assim, muito prazeroso, né? É relembrar os momentos e tudo. E ali a gente nota uma influência muito grande de algumas bandas que você mencionou aqui, Iron Maiden, Metallica, Black Sabbath e outras. E na sua vida, você teve a oportunidade com o Viper de abrir para algumas dessas bandas, né? Para o Kiss, para o Black Sabbath e para o Metallica, que quando ele aparece para o Ride and Lightning, acho que mais que o Kill Them All foi aquele espanto mundial. o que é isso, né? E a sensação de você estar ali abrindo para os caras que eram deuses para a gente. Ah, essa coisa do... Realmente, o Viper eu não posso... Nunca poderei reclamar, porque ele me proporcionou experiências incríveis, né? Além de viagens, né? Japão, Europa, viagens incríveis, Estados Unidos. Mas essa coisa de abrir para as bandas realmente foi muito especial, porque a primeira banda que a gente abriu foi o Motorhead, né? Que era uma banda que a gente... Era um pouco mais pesada, mas, enfim, a gente curtia também. E a gente era muito novo, acho que foi em 87, eu devia ter 16 anos, uma coisa assim. E daí, abri para uma banda, foi no ginásio do Ibirapuera, né? Já tinha lá umas 10 mil pessoas. E quando você tem 16 anos e tocar para 10 mil pessoas, é uma experiência bastante interessante. Dá medo, né? Dá um pouco de medo, mas, na verdade, tudo aconteceu de uma maneira tão natural, né? O Ibirapuera era uma banda que a gente... Ela nunca foi planejada, tudo aconteceu de uma maneira tão orgânica, para usar um adjetivo que é usado hoje, que a gente nunca se sentiu intimidado com nenhum tipo de desafio. Então, ah, vamos fazer um show? Tá, vamos, né? Porque a gente estava meio que protegido pela própria amizade que nos rodeava, né? Então, quando você faz as coisas com seus amigos de infância, aquilo te dá uma naturalidade que você nem questiona, né? Vamos abrir para o Botorhead? Vamos. Vamos depois tocar para o Metallica? Vamos. Está tudo meio dentro de um contexto muito natural e muito gostoso, assim. Então, o Botorhead já foi uma experiência muito legal. Depois, isso foi em 89 e tal. Depois teve o Black Sabbath, a gente abriu com o Ronnie... O Black Sabbath a gente abriu, na verdade, duas vezes. Uma com o Ronnie James Deal e a outra vez com o Tony Martin no festival Monsters of Rock, que também foi um festival muito incrível de ter participado, que teve o Kiss, o Slayer, o Black Sabbath e o Suicidal Tendencies no estádio do Pacaembu. Isso foi em 94 e tal. E depois, um pouquinho, um ano antes, em 93, teve o Metallica, como você disse. E, realmente, o Metallica foi um show, não era um festival, era só vibe de Metallica no Palmeiras, no estádio do Palmeiras, ali no Parque Antártica. hoje é o Allianz Parque. Dois shows lotados e o Viper estava numa fase muito boa, porque tinha acabado de sair o disco Evolution. Então, o Viper... É claro, Metallica era uma coisa monstruosa, mas o Viper não foi apenas um show de abertura daquele que a gente... Ah, é uma banda que está abrindo ali e tal. Depois... O Viper tinha um nome... Estava com um nome legal na época, passava muito na MTV, nas rádios. Então, o público nos recebeu de uma maneira que foi muito surpreendente. Era quase... Não vou dizer que era como dois shows juntos, mas a gente se sentiu um pouco a mais ali do que uma simples banda de abertura. Teve realmente uma recepção muito boa do público. Então, tocar ali para 20 mil pessoas, poxa, com um disco que tinha acabado de sair e que estava tocando muito, as pessoas cantavam os refrões das músicas, sabe? Então, ali realmente foi um dos pontos altos da carreira. E teve uma curiosidade, eu nem comento tanto isso, mas a gente conheceu o pessoal do Metallica nesse show. Eles mandaram ali uma espécie de um hold, de um enviado chamar a gente para tocar, para conhecer. Nós fomos no camarim deles, eles separaram lá uns bonés, umas camisetas, assim, do merchandising para a gente. A gente ficou super feliz e foi bem curioso, porque a gente estava numa postura, até engraçada, depois daquele show, a gente estava indo fazer um show na Argentina e depois nós íamos embarcar para uma turnê na Europa. E, coincidentemente, era mais ou menos o mesmo roteiro do Metallica, eles iam para a Argentina e depois iam para a Europa. Então, a gente começou, é ridículo dizer isso, mas a gente conversou ali no camarim quase como se a gente fosse meio que colegas, ah, vocês vão para a Argentina, poxa, a gente também, vocês vão para a Europa, a gente também. Eu lembro que até joguei, poxa, se vocês precisarem de banda de abertura, mas é claro que eles estavam indo tocar em estádios e a gente tocando nos barzinhos, nos bares de rock e tal, mas foi bem curioso. Então, quando acabou o show, a gente cruzou com eles assim na saída do estádio e a gente, poxa, a gente se vê na Europa, aquela brincadeira assim. Então, ali foi um auge para a gente, porque a gente era muito novo, eu acho que eu tinha 22, 22, 23, não, eu tinha 22. Então, você nessa experiência ali, com Metallica e tal, que era a banda que a gente admirava e tal, então, foi uma situação muito gostosa que eu gosto de contar assim para mostrar que todo sonho é possível, não é meu? até a gente que começou tocando ali no prédio e tal, conseguiu, depois de um tempo, tocar com a banda que a gente admirava. Então, foi uma experiência muito legal. É inacreditável, vocês com essa idade de tocarem, abrirem bandas desse quilate, Felipe, e dessa galera que vocês conheceram, essa galera mais da pesada, realmente, pessoas que já estavam lá, tinham o nome, já eram estrelas. Quem que você lembra que marcou, seja pelo carisma, seja pela ecetricidade, sei lá, o Leme, o cara do, os caras do Metallica, enfim, ou de outras bandas, quem te marcou assim como persona? É, eu leio essa pergunta, essa pergunta é super boa, porque foi assim, já que eu contei uma que eu estava meio, meio me achando, né, que é de Metallica e tal, eu vou contar uma que nos despreza total. O Leme, o Leme, a gente conheceu o Leme, teve uma curiosidade no show do Motorhead que a gente estava lá no Ibirapuera, e daí a gente estava, a gente não tinha disco ainda e a gente estava tocando, era para tocar meia hora e daí chegou na meia hora o Valsir, que era dono da loja de estoque, um cara lendário no Brasil, nesse mercado do metal, ele virou para a gente e falou assim, não, toca mais, e a gente, mas como, a gente continua tocando e tal? E daí a gente toca mais e o público já começou meio, a gente, e agora, né? E daí o, daí a gente olha para trás e vê o Leme, o Leme apareceu, eu falei, puto, o Leme apareceu, daí o Valsir falou assim, não, pode acabar, a gente acabou o show, tudo bem, depois a gente foi saber que o Motorhead ficou preso no aeroporto e conseguiu liberar as coisas deles, os equipamentos e tal, super em cima da hora, já na hora do show, correram para lá, tal, então, foi bem marcante assim, ter visto o Leme e tal, bom, tudo bem, então isso foi 89, agora vamos dar um fast forward para 95, para 94, quando o Viper foi gravar o disco Coma Rage, que até é um disco que vai ser relançado, ele ficou um tempão fora de catálogo, vai sair agora em abril, a gente gravou em Los Angeles, ali em Hollywood e tal, então a gente passou praticamente um mês, dois meses, morando em Hollywood, morando em Los Angeles e ia muito no Rainbow Bar, que era o bar frequentado pelo Leme e tal, pelas estrelas do rock, a gente se achava ali uma estrela do rock também e tal, bom, a gente estava ali no Rainbow um dia, daí estava o Leme, o Leme ali tomando o seu rum and coke, o Jack and Coke, no mesmo cantinho, sempre ali, no cantinho ali, no fliperama, ele ficava num canto e tal, e a gente olhou e falou, o Leme está lá, poxa, vamos falar que a gente abriu o show dele no Brasil, ele vai ficar super assim, pô, vocês aqui e tal, ele vai ser muito legal, de repente ele leva a gente para conhecer, apresenta para os amigos, vamos lá, a gente tem que fazer uma social e tal, quem vai lá? Ah, vai o Felipe, que fala mais, vou eu, mas vai você, vai você que você fala com ele, falei, tá bom, daí eu fui lá, já estava ensaiando o discurso, lembra a banda que abriu para você no Brasil, em 89, não, 89 não, 87, lembra do Viper e tal, poxa, ele vai ficar super feliz, eu falei, oi Leme, tudo bem? Eu sou o Felipe do Viper, a banda que abriu para vocês, ele olhou e falou assim, ah, legal, e continuou tomando o negócio, e foi aí que acabou, beleza, tchau, então, eu acho que, sei lá, tanto que tantas pessoas vão falar com o cara, que acho que ele olhou, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, mas foi bem divertido, porque é um cara lendário, que a gente estava esperando uma super reação, assim, pô, ele vai ficar super feliz, e o cara, tipo, tratou o desprezo total, foi engraçado. O Felipe, falando em lenda, aliás, você mencionou o Valsir, ele tinha também um programa na 89, que era o Comando Metal, que é o ar, das 10h à meia-noite do domingo, tudo que era novo era lançado ali por ele, era um programa super jóia, começando em lenda, vocês do Viper criaram um vínculo com o Japão e fãs do Japão que é muito fora da média, assim, a gente não conhece bandas brasileiras que tiveram tanta receptividade, shows, discos gravados lá, fã-clube, etc., né? Como é que se estabelece essa, foi por shows que vocês fizeram lá, lançamento de disco, como é que se cria essa relação com o Japão? Essa relação, ela começou de uma maneira, assim, que é até inacreditável pensar isso hoje, mas a gente tinha um disco lançado na Europa já, o disco Theater of Fate foi um disco que foi lançado na Europa e a gente tinha um empresário que era um alemão, né? Que ajudou a lançar esse disco e tal. Esse empresário, ele tinha muitos contatos no Japão e tal, mas beleza. O que aconteceu foi que uma fã, uma fã japonesa entrou em contato com o cara, mandou uma, na verdade essa fã entrou em contato antes da gente fechar esse disco, ela entrou em contato com o cara, mandou uma fita cassete do Viper pra ele, ele entrou em contato com a gente, a gente teve alguma relação, eu não lembro direito qual foi a ordem, mas foi a partir de uma fã japonesa que uma fita cassete da gente chegou nesse cara e daí começou tudo a partir daí. Ela mandou também pra um cara na JVC, que era uma gravadora no Japão, esse cara se interessou, os caras fizeram um contato com esses empresários, enfim, teve uma história que começou com uma fã, ela chama Miyake, Miyake Mizar, era um nome assim, não lembro o sobrenome dela, mas eu lembro que o primeiro nome era Miyake. E ela mandou uma fita que chegou nesse empresário, o cara entrou em contato com a gente, depois ela mandou pro... Enfim, foi a partir de uma fã, foi a partir de uma fã mesmo que fez essa ponte entre a gente e a gravadora, o empresário e tal, e a gente conheceu essa menina no show do Japão, agradecemos muito ela, depois, claro. O disco saiu no Japão antes do show, foi um sucesso grande, o Viper chegou a ficar nas paradas na frente de bandas dos anos... Imagina, nos anos 90, a gente ficou na frente do Van Halen, do Nirvana, nas paradas de rock, então realmente era um negócio... a gente recebia essas notícias aqui e ficava muito surpreso, então a gente... Daí a gente foi convidado pra um show, pra fazer show lá, a gente... Claro, como todas as bandas que a gente ouvia quando era mais novo, como, por exemplo, o Deep Purple, que gravou um disco ao vivo lá, o Made in Japan, ou o próprio... As histórias dos Beatles no teatro Budokan, tinha muitas histórias de bandas que tocavam no Japão, o Iron Maiden, o Made in Japan, então a gente falou assim, não, se a gente for pro Japão temos que gravar um disco ao vivo lá, não vamos pra lá perder essa... Vai saber, vai saber se a gente... É tão... É um negócio tão bizarro, em 93, isso era um negócio tão diferente, eu acho que foi um dos primeiros shows de heavy metal, o primeiro disco ao vivo, talvez, de uma banda brasileira no Japão, e a gente falou assim, não, queremos gravar no Japão, enfim, acabamos conseguindo, a gravadora topou, a gente gravou o disco Maniacs in Japan, que também está nas plataformas digitais, é um show em Tóquio, e daí foi isso, daí, assim, o que já era um chicho da imprensa ali japonesa, também acabou virando uma coisa entre os fãs, acabou virando uma relação muito próxima, os outros discos do Viper saíram lá, também foi muito legal, o estilo do Viper acabou mudando um pouco, ficou mais pesado, mas o próprio André, depois o André Matos com a banda Angra, depois recuperou esse sucesso, o Angra também ficou muito famoso lá, o André sempre foi um nome muito conhecido lá, então, foi uma relação, é uma relação muito legal, depois nós lançamos o disco nessa volta, em 2007, quando o Viper voltou com outro vocalista, o Ricardo Botti, o disco All My Life também saiu no Japão, agora, esperamos lançar mais um disco no Japão, encontrou um novo trabalho do Viper, enfim, é um país que a gente tem um carinho muito grande, eles foram muito carinhosos com a gente, a gente quando tocou lá tinha gente no aeroporto, com faixa, foi realmente um sonho para a gente, ter essa recepção, porque a gente sempre ouvia falar das bandas grandes, que faziam sucesso no Japão e tal, e a gente acabou se tornando um desses casos de sucesso lá, foi muito legal. A gente vai voltar a falar de música, Gui, você tem mais uma pergunta sobre música para a gente explorar um pouquinho? Eu gostaria de fazer um comentário aqui que ouvindo você falar dessa história com essa fã japonesa, eu me lembrei de uma música, uma banda que eu gosto muito, do começo, pelo menos, os dois primeiros álbuns que para mim são muito bons, que é o Weezer, tem uma música que fala de uma fã japonesa e tal, no álbum Pinkerton, que para mim é um álbum excelente, e me lembrou, mas era só esse comentário. Não, eu gosto do Weezer também, eu vi agora, agora, o Weezer veio para o Brasil pouco antes de começar a pandemia, foi um dos últimos shows, talvez um dos últimos shows que eu vi ali no Ibirapuera, no festival, foi o Weezer, também gosto. Eu acho que eles se perderam, mas os dois primeiros, o álbum azul e o Pinkerton, para mim, são obras-primas, mas depois a banda acho que se perdeu um pouco. Filipe, a gente vai voltar a falar de música, sobretudo da sua carreira solo e dos próximos projetos no Viper, mas se a gente puder aqui pegar a carona, aqui nessa sua cronologia, e nesse, enfim, você fazia música, fez faculdade, se formou em jornalismo, foi trabalhar na DPZ, deve ter trabalhado lá com o Rui Branquinho, eu imagino, não sei se é do seu período. Eu falei com o Branquinho, na verdade, eu trabalhava na DPZ, eu fiz publicidade, na verdade, depois que eu conseguia, depois que eu acabei tendo o diploma de jornalista, mas o Branquinho trabalhava no quinto andar e eu trabalhava no sétimo, a DPZ era muito louca, porque tinha um andar do D, um andar do P e um andar do Z, era bem dividido, eu trabalhava no andar do D e o Branquinho no andar do Z, mas eu conheci o Branquinho. O Rui, grande amigo, o São Paulino, dos mais entusiastas, entusiasmados, fez uma live com a gente já, mas então você seguia a carreira de músico, o Viper, num ritmo um pouquinho menor, e foi trabalhar como jornalista. Você tem passagens por grandes veículos, como o Estadão, o R7, nós falamos aqui, colabora, colaborou com várias mídias, ou vários veículos internacionais, e muito relevantes, o New York Times é um, e nesse período você se aventurou pelo mundo do audiovisual. A gente já vai chegar na sua carreira de escritor, que também é muitíssimo interessante. Você gravou, é o melhor, você filmou um documentário que se chama Amazônia de Euclides da Punha, um paraíso perdido, que narra a viagem que o Euclides fez no começo do século passado, o final do Daniel Pisa, que era um corintiano de carteirinha, em 1968, Mordaça no Estadão, esses dois eu vi, achei muito interessantes. E aí, era uma mudança totalmente, você se via entrando naquele mundo do audiovisual, foram experiências interessantes, conta para a gente um pouquinho. Isso aí foi assim, quando eu trabalhava na DPZ, eu trabalhei com um diretor de criação, que era uma pessoa sensacional, que me ajudou muito na vida, um dos caras que mais me ajudaram, que era um cara chamado Murilo Felisberto. O Murilo, ele era diretor de criação da DPZ, mas ele era um cara que ajudou a criar o JT, o Jornal da Tarde, ali nos anos 60 e tal, que tinha uma linguagem visual, muito dinâmica, muito diferente. E depois o Murilo acabou voltando para o JT, nos anos 2000, e me convidou para voltar. E eu falei, Murilo, mas sou publicitário, sou músico e tal, o jornal, meus pais trabalharam a vida inteira, mas eles sempre pediram para eu não trabalhar. Eles até, meu pai assim falava, minha mãe, não vai ser jornalista, e acabou que eu tive o convite para lá para o Estadão, para o JT, que é do Grupo Estado, entrei como repórter, depois fui editor, fui editor de variedades, fiquei 11 anos ao todo, foi um lugar que eu tenho muito carinho, tive muitas experiências boas, fiz coberturas grandes, cobri a Olimpíada da China, na verdade, cobri a China, não tanto a parte do esporte, mais a parte do país, a África do Sul também, durante a Copa, que me deram, me renderam dois livros sobre esses temas. E daí eu fui para o, eu fiquei no Estadão, e daí, depois que eu passei um bom tempo sendo editor de variedades, de cultura, que é a minha área, na verdade, é o que eu faço hoje lá na Estué, o Estadão estava com um projeto de criar uma área de audiovisual chamada TV Estadão. E me convidaram para criar esse projeto. Então, isso foi em 2007, comecei em 2008, não, final de 2007. Para criar o projeto da TV Estadão, eu criei esse projeto, a gente não existia uma TV pela internet, num veículo de impresso na época, foi a primeira experiência, então foi uma coisa muito pioneira e foi muito legal, porque foi a partir do zero mesmo, eu desenhei um estúdio, no meio da redação, a redação teve uma reforma, foi um processo bem revolucionário, porque o Estadão era um jornal bem conservador, no sentido de jornalistas com uma faixa etária mais elevada, gente, que era mais difícil você falar, fazer essa revolução digital ali com a equipe que tinha, mas foram todos super abertos, foi uma experiência muito legal. E a gente criou esse projeto da TV Estadão, então ela começou como vídeos sob demanda, vídeos ao vivo, debates, enfim, o que hoje a gente vê nessa TV, nas TVs, na TV UOL, em outras TVs que sob demanda, vamos dizer assim, foi um projeto que nasceu ali no Estadão, que foi, eu tenho bastante orgulho de ter criado esse projeto, mas isso me forçou também a me reinventar, quer dizer, eu estava como jornalista de impresso, de jornal, escrevendo para caramba, escrevendo e tal, e daí tive que praticamente criar uma linguagem para essa TV Estadão e aprender, enquanto estava o processo colando, então foi um novo aprendizado, no começo apanhei para caramba, depois consegui, acho que fazer um trabalho legal, e nesse projeto eu via bastante que o Estadão poderia contribuir com documentários, documentários mais curtos, não fazia sentido a gente fazer documentários no cinema, a gente nem tinha equipamento para isso, mas começamos a fazer com câmeras portáteis, estamos falando de 2007, 2008, então foi um começo bem, os equipamentos eram bastante rudimentares ainda, então começamos filmando, a gente estava com um projeto da Mordaça no Estadão, foi um projeto multimídia do próprio Grupo Estado, então eu acabei fazendo o documentário, eu entrevistei, como você viu, ex-diretores de redação, o Estadão teve uma presença, uma participação muito forte na luta contra a ditadura nessa época, contra o AI-5 principalmente, o JT publicava nos textos que eram censurados receitas de bolo, porque era um jornal muito irreverente, ali era uma forma de fazer uma gozação, de expor aquilo. Poema de favoritos. O Camões foi justamente no Estadão, o Estadão, por ter uma postura mais séria ali, ele publicava textos do Camões, os Lusíadas, nas matérias censuradas, então era uma maneira de protesto, e uma maneira de protesto que os militares não conseguiam discutir ou proibir, eles não conseguiam entender como é que aquilo podia ser coibido, e na verdade o Estadão era uma forma de você se posicionar contra a ditadura, de uma maneira, claro, eram as armas que tinha na época, mas se tornou um episódio bastante histórico para a imprensa brasileira, talvez mundial, mas que foi ajudando ali a minar a ditadura de certa forma, e depois, quando vem da democracia ali a partir de 1985 e tal, voltou à liberdade de expressão de uma maneira democrática, como era o que a gente tanto queria, e o jornal também. Mas, enfim, esse foi um projeto de documentário, depois o projeto do Daniel Pisa também foi um projeto muito legal, ele foi para a Amazônia com uma câmera bem pessoal ali, filmou o trajeto que o Euclides fez no início do século, como você falou, Rodrigo, e depois eu peguei esse material todo, editei, enfim, fizemos um documentário, esse documentário acabou passando também na TV Cultura, além da TV Estadão, então foram duas, a gente fez um outro também que eu acabei não disponibilizando ainda, que chama Mega Cidades, um documentário sobre o crescimento populacional em capitais mundiais, na Nigéria, vários jornalistas do Estadão viajaram com câmeras e a gente acabou editando esse material, eu vou também compartilhar em breve, mas, enfim, foram projetos audiovisuais, eu não tinha essa intenção no começo de ir para esse caminho, mas eu, com a criação da TV Estadão, com o projeto que eu abracei, eu também me interessei muito pelo assunto, eu sempre gostei cinema, enfim, de audiovisual em si, tem uns projetos de roteiro hoje em dia também que eu gosto, mas foi uma área que eu gostei bastante. Depois, nos outros lugares por onde eu passei, no R7 nem tanto, mas no Diário de São Paulo, no outro jornal que eu passei, eu também criei a TV Diário, enfim, criei projetos de audiovisuais por onde eu passei e acabei gostando desse assunto também, de vez em quando eu me arrisco nos clipes, faço umas direções de clipes e tal, e eu ainda gosto do assunto. Felipe, quando você começou a sua carreira, e aí eu já passo para o Guilherme, você enfrentava a resistência ou uma dupla resistência? Primeira, você estava lá porque seus pais eram jornalistas, e talvez por isso eles não quisessem que você seguisse a carreira. E a outra, ele é só um músico, ou ele é um músico e não um jornalista. Você teve que enfrentar esses obstáculos para se afirmar? Eu enfrentei isso sempre de uma maneira super bem-humorada, porque na DPZ eu cheguei a enfrentar um pouco, vamos dizer assim, nunca foi um peso para mim, eu sempre, aliás, eu não tinha nem como fugir disso, porque as coisas passavam na MTV, nas rádios, não tinha muito como, a internet já era internet, minha cara, minhas fotos cabeludas já estavam no Google desde aquela época. não tinha muito como fugir. Então, na DPZ, o que aconteceu foi que, no começo, eu tive que provar bastante que eu tinha um valor como publicitário. Então, assim, eu fiz uma amizade, fiz muito grandes amizades na DPZ que eu tenho até hoje, que sempre me deram força, as pessoas sempre me ajudaram. Talvez, no fundo da cabeça deles, ele passasse assim, poxa, mas esse cara é roqueiro e agora quer ser publicitário, talvez passasse isso, mas eu fui tão humilde vamos dizer assim, uma coisa que, na verdade, uma característica que eu nem tenho tanto, mas eu fui tão humilde nesse aprendizado, eu sou, na hora de aprender, realmente eu tenho essa postura humilde, porque eu acho que é, senão você não aprende, simplesmente é básico. Então, eu tive uma postura bem humilde, eu fui na DPZ, por exemplo, eu fiquei um ano como estagiário sem ganhar nada, durante um ano. Imagina assim, eu já tinha, sei lá, 26, 27 anos, estagiário numa agência grande, sendo que eu tinha acabado de voltar de turnês mundiais, tinha vários discos e estava ali como estagiário. Então, quer dizer, se eu não tivesse essa humildade, acho que eu ia ficar meio, ia pirar. Então, eu tive uma, eu segurei a bola, eu pensei, poxa, tudo bem, eu fiz tudo isso, a banda foi muito boa, tudo legal, agora, se eu quiser ser publicitário, eu vou ter que começar de baixo, eu vou aprender com todo mundo que está aqui, e eu fui nessa e tal, então, depois de quase um ano, eu acabei sendo contratado, então, e daí, tipo, eu acho que eu, daí comecei a conquistar as coisas mesmo pelo, pelo meu próprio talento, meu próprio, minha própria carreira, né? No começo, teve um pouco disso, mas assim, sempre com bom amor, meu, nunca tive, nunca tive um preconceito do tipo, pô, esse cara quer ser músico, é músico e quer ser, nunca foi, eu sempre fui muito aberto e sempre tive essa, essa postura de, meu, puta, me dá um toque aí, o que eu estou fazendo de errado, né? do jeito normal, eu acho que eu faço isso, depois, ao longo da vida, tenho feito isso sempre, ensino isso para a minha filha, que eu acho que tem, essa flexibilidade, é super importante para o mundo que a gente vive hoje, porque os empregos não são mais tão definidos, Uma hora você está aqui, outra hora você está fazendo outra coisa, então, eu acho que é importante ter essa flexibilidade e tratar sempre com essa, com essa humildade, assim, para você poder aprender mesmo, né? Claro. Felipe, você estava falando aí, a gente mudou aí, né, a conversa, você é um cara multitask, multifunção, inacreditável, assim, vendo, vendo, lendo sobre você e ouvindo as suas histórias, é um, realmente, é, assim, é um negócio, assim, elogiável, né? Mas falando da sua carreira de jornalista, eu tive um contato, assim, com muito, com muito amigo jornalista, por acaso, porque eu sou do interior do Paraná, de Maringá, vim fazer faculdade em São Paulo, veio um amigo também de Maringá, a gente morou junto um tempo, ele era, fazia Casper Líbero, então, tipo, tive banda com jornalista, tive, jogava bola com jornalista, então, sempre convivi muito nesse meio, né? E eu sempre tive a impressão de que tinham camadas, assim, de jornalistas, Então, tinha o cara lá que trabalhava na redação de jornal, que era daquela, plantão de domingo, fechamento até de noite, aí uma camada acima tinha o cara que trabalhava em revista, site, esse tipo de coisa, e, por fim, o cara que trabalha com uma RP, relações públicas lá e tal, é verdade mesmo, esse trabalho de redação é um negócio muito diferente, redação de jornal, eu digo, é muito diferente do que os outros trabalhos que jornalistas fazem? Olha, eu acho que essa divisão é muito, muito legal, isso eu também fiz Casper Líbero, é claro que você é bem mais novo, eu não vou conhecer esse seu amigo, mas eu fiz Casper também. Na verdade, eu acho que dá para dividir, talvez não tanto desse jeito como você falou, mas, assim, eu acho que redação, sim, e depois você tem uma outra área do jornalismo, que até eu me aventurei durante um tempo também, eu até gosto, até faço mais ou menos bem, que é o lado mais corporativo, como você disse, RP, ou assessor de imprensa, ou até como consultor de comunicação, hoje ainda até faço isso para algumas empresas, eu tenho esse lado que eu segui com uma empresa, com o FM Labs, que é uma coisa paralela que eu às vezes faço para a gente que eu conheço e tal, mas na redação, eu acho que realmente na redação, tudo bem, você tem revista, tem jornal, tem TV, são mundos diferentes, linguagens diferentes, mas a redação em si, eu acho que ela tem uma coisa que realmente é muito viciante. Eu consegui sair um pouco, agora acabei voltando, numa fase da vida que eu nem esperava tanto voltar, mas eu gosto muito, sempre gostei, e redação realmente é uma coisa viciante, porque é mais ou menos, vamos supor, não sei se tem a ver, mas imagina uma, que seria mais ou menos como no caso de um advogado, vamos dizer, aquele advogado que está acostumado com o tribunal todo dia, e o advogado que trabalha talvez no escritório, talvez seja a diferença assim. A redação é um negócio muito, muito vivo, muito dinâmico, então eu já fui, em jornal é uma coisa desesperadora, porque eu era editor de cultura durante muitos anos, fui repórter também, mas imagina assim, todo dia você tem que fechar um negócio que tem 10 páginas, que começa, você chega no lugar, o negócio está em branco, então é muito aflitivo se você parar para pensar, claro que a gente não para para pensar, porque já está no automático e a máquina funciona, mas você pensar em coisas para preencher aquele branco, e correr atrás, e distribuir as matérias, escrever e fazer tudo, e ter que fechar às seis da tarde, era um estresse, mas ao mesmo tempo é uma adrenalina que é quase como entrar no palco, porque chega às cinco da tarde, se a matéria não está na página, se o repórter ainda está no trânsito, começa a dar um desespero, que é tipo entrar no palco com a corda quebrada da guitarra, então tem uma dinâmica na redação, que qualquer jornalista que você falar, o cara vai te explicar, que é um negócio muito mágico, muito viciante, porque é como se você estivesse dentro da realidade acontecendo, e você fosse obrigado a explicar para as pessoas o que está acontecendo, então é uma responsabilidade grande, você tem que ter um jogo de cintura e uma capacidade de... É claro que ninguém no mundo, nenhuma pessoa é totalmente imparcial, você sempre traz baias, você sempre traz vieses, que são da sua formação, que são da sua cultura, o seu contexto social e até histórico, mas a luta constante, o desafio constante, é você lutar ao máximo para ter essa imparcialidade, então eu estou dizendo isso em matérias, não estou dizendo em um artigo opinativo e tal, aí você coloca a sua opinião e tal, mas estou dizendo em uma reportagem, em uma matéria, essa imparcialidade eu acho que é sempre uma busca muito constante, e você trazer informação correta, tentar ouvir os lados, tem uma série de técnicas que você é obrigado a fazer, ao mesmo tempo que está contando uma história, que você fica meio dentro daquele universo, é realmente muito viciante, é muito gostoso, principalmente quando você entrega a matéria, quando você fecha, que está tudo verdinho, está tudo certinho ali, a matéria foi para a gráfica, e você consegue respirar, imagina mais ou menos como para vocês, quando sai uma decisão do juiz, por exemplo, uma coisa que você fala assim, ufa, tirei isso da frente, agora vou começar na próxima, eu brinco muito lá com o pessoal da redação, que eu me sinto meio como o Sísifo, você lembra do mito do Sísifo, que ele foi condenado na Grécia Antiga, a levar a pedra para cima, a pedra rola, ele tem que levar, o jornalista, na verdade tem muitas profissões, mas o jornalismo é quase como um Sísifo, para a gente, na revista é semanal, acaba a edição, você começa outra edição do zero, não vale nada do que você fez, começa tudo de novo, então, ao mesmo tempo que é uma coisa muito cansativa, tem um certo estresse, também tem uma adrenalina, que te deixa muito, que te dá um drive, que te dá uma força muito grande para fazer um bom trabalho, tentar fazer o melhor possível. Eu acho que essa referência é ótima, seja no jornal, que essa sensação é diária, você está sempre devendo, você entregou, ufa, vai para o bar, toma uma, e já, meu Deus, tem que pensar amanhã, o tempo inteiro, essa revista, a mesma coisa, é uma sensação, deve ser muito interessante, Felipe, você, com o jornalismo, acabou tendo algumas experiências, algumas oportunidades, que levaram ao lançamento de livros, você entrou também nessa área, você escreveu livros de ficção, de não ficção, dois de não ficção, e são muito interessantes, aliás, um que retrata ali uma Copa do Mundo na África do Sul, é um país incrível, e o outro as Olimpíadas na China, aliás, o livro Ping Pong, você foi, acho que indicado até para o Jabuti, foi com o Ping Pong, quais foram as histórias, conta uma história legal, você teve na China, aquela que você fala, nossa, essa, seja porque foi uma roubada, seja porque foi algo muito diferente, que bom que eu vivi isso, e ainda mais na China. Olha, essa coisa dos livros, Rodrigo, na verdade, ela começou um pouquinho até antes do jornalismo, ainda estava em publicidade e tal, quando eu lancei o primeiro livro, eu estou com eles aqui fácil para ser mais didático, esse aqui que eu olho ficou de chuva, né? É um thriller, né? Esse livro é uma paulada. É um thriller, é um thriller, e depois esse aqui que é o Martelo dos Deuses, né? São dois livros de ficção, romances, né? Que eu lancei, vamos dizer assim, eu escrevi o primeiro, ainda estava na publicidade e tal, e o segundo eu já estava como jornalista. Mas, eu sempre, essa coisa de crescer com o pai jornalista, de crescer escrevendo, e daí, eu sempre sonhei em ser escritor, né? Uma coisa que a gente, para mim era a coisa que era o máximo da vida que alguém podia ser, era o escritor. O cara, o que você é? Escritor, poder encher a boca para falar que você é escritor, era uma coisa, era até mais que músico, até mais que jornalista, era uma coisa que era meio que quase um fetiche, assim, poxa, a sua escritora, era uma coisa muito, muito de peso, né? Alguém poder falar isso. Eu acho que eu cresci com isso na cabeça, eu sempre tive curiosidade por histórias e tal, e acabei começando essa carreira também por dois livros, dois romances. Depois dos outros dois, que eu já estava no Estadão mesmo, como você disse, esse aqui que é o Ping Pong, que é o jornalista brasileiro na China, e esse que é o Bacana Bacana, que é da África do Sul. Esse Ping Pong, foi até indicado ao Jabuti, ele tem uma história engraçada porque ele é baseado no livro do Mao Tse Tung, não sei se você já viu o Pequeno Livro do Mao, é um livro que na China é vendido em todos os lugares da China, em todas as línguas, e eu fiz uma paródia que esse aqui é o Pequeno Livro do Bem, porque é um livro super divertido, com histórias engraçadas e tal. Depois, para seguir na cronologia, eu lancei um livro infantil, que é esse aqui, um lugar chamado Aqui, como você disse, foi um livro premiado, um livro ilustrado pelo Daniel Kondo, não dá para ver direito, mas as lives permitem essa informalidade. A paternidade tem influência nesse livro, Felipe? Tem, tem em total. Eu fiz em 2006, não, eu fiz, desculpa, esse aqui eu lancei em 2007, 2008, não, não, desculpa, mais, mais, 2010, 2010. Minha filha nasceu em 2006, esse aqui eu lancei em 2010, teve tudo a ver, a gente começa a querer contar a história para o filho, eu não sei se vocês têm filho, eu tenho. A gente começa a querer, começa a ler história para a filha antes de dormir, daí você pensa assim, pô, essa história aqui também não dá tão pouco, tem vida para fazer uma história mais legal, você começa a ter ideias e tal, nasceu um pouco disso. E o mais recente é esse aqui, Palavra de Homem, que era uma coluna que eu tinha no JT e depois no Estadão, que eu acabei fazendo um livro com as melhores crônicas. Mas, como você disse, lembrar uma do... Tá, o da China foi um, talvez um dos mais interessantes, porque, como eu fui em 2008 na Olimpíada, era um país que ainda não estava tão, vamos dizer assim, tão conhecido. Ainda não é um país tão conhecido no Ocidente, pouca gente foi para a China, não é ainda tão conhecido, um pouco mais, mas em 2008 era realmente como está indo para um lugar muito diferente, ele ainda tinha uma influência, desculpa, ainda não tinha uma influência ocidental muito grande, quer dizer, na cidade de Xangai você já via uma influência, vamos dizer assim, capitalista mais forte, mais Beijing, Pequim, ainda era muito comunista, com aqueles monumentos e tal, era um lugar bem diferente. E tem que ler o livro para ver as histórias, mas eu lembro de uma muito engraçada, que até a favorita da minha filha, que ela leu outro dia, que ela começou a rir, falei, o que você está rindo? Ela falou, essa história não pode ser verdade, foi assim, eu estava com o celular num táxi, e era muito difícil o táxi, porque eles não falavam inglês, eu decorava ali meia dúzia de expressões, mostrava no celular o endereço, e o cara me levava e tal. Daí eu acabei descendo do táxi, esqueci o celular do táxi, e o táxi saiu fora, e quando eu desci, falei, poxa, puta, meu celular, cadê, né? Falei, deixei no táxi. Daí eu olhei em volta, estava passando uma chinesinha de bicicleta. Eu parei a menina, a menina devia ter uns 14 anos, sei lá, eu parei a menina e falei assim, olha, por favor, aquele carro e tal, eu não sei o que aconteceu, mas ela me entendeu, eu subi na garupa da menininha, e a gente foi perseguindo o táxi, perseguindo o táxi, eu na garupa da chinesa, eu pensava assim, meu, o que eu estou fazendo? Eu tenho pegui na garupa de uma chinesinha correndo atrás de um táxi. Daí assim, daí a gente chegou, não conseguimos, o táxi parou, porque estava no super trânsito, a gente conseguiu chegar no táxi, eu agradeci a chinesa, acho que eu agradeci, acho que ela entendeu, mas o cara do táxi, ela saiu da bicicleta e começou a traduzir para um autorista de táxi a história, eu falei, olha, deixei o celular, caiu, ele pegou o celular, ele viu, daí ele começou a falar com ela em chinês, e ela começou a discutir, as duas começaram a discutir, eu falei, o que foi? Ela falou assim, ele está querendo dinheiro para te dar o celular, eu falei, não, mas poxa, esqueci, não sei o que, tal, daí eu falei assim, deixa eu ver, pede para ele deixar eu ver, para ver se esse celular é o meu mesmo, daí o cara mostrou assim, eu peguei o celular, saí correndo, saí correndo para trás, deixei os dois lá, e daí, enfim, fui lá para o restaurante, então, assim, é uma história ridícula, mas assim, é engraçado, é uma bosta, mostra um pouco da desconexão, da realidade, quando a gente não fala outra língua, não entender o contexto ali, como são dois mundos, você pediu uma história engraçada, lembrei dessa. Ela é ótima, mas tem um ponto, você nos deixou triste, a mim pelo menos, a minha filha nunca vai pegar um livro meu, porque só fala de direito, essa sensação de ela abrir o livro, pai, é isso, estou aqui, né, nossa vida não é assim interessante, não é, puxa, a gente tem que repensar algumas coisas, depois dessa conversa, imagina, que idade tem sua filha, Felipe? Tem 14, 14 anos, e ela vai para a Humanas também, ou não? Olha, eu acho que ela vai, ela está no quarto, está desenhando, eu acho que ela vai para a área de desenho, assim, para a área mais criativa, mais de desenho, ela escreve um pouco também, mas acho que ela vai mais para o desenho, que aliás, eu não sei de onde ela herdou, talvez de um tio meu que é pintor, porque eu sou péssimo para desenhar, mas ela desenha super bem, desenha super bem. Felipe, ouvindo você falar aí, me lembra esses artistas, que ao mesmo tempo que são multi-artistas, também são muito profícuos, então, sei lá, você pega um Vinícius de Moraes, o cara é diplomata, poeta, músico, e sei lá mais o que, Woody Allen, o cara filma, escreve, toca, então, sim, alguns exemplos assim, você me lembra. Poxa, já gostei, já estou feliz com esses dois, meu, vou parar por aqui, é live, para mim, já ganhei o dia. E quais são os seus próximos, quais são os próximos projetos aí, Felipe? Olha, eu tenho, é engraçado porque, você falou bem a palavra, projeto, eu sou muito project driven, eu sou muito assim, eu trabalho por projetos, então, eu pego um projeto, faço, ele termina, eu começo o outro, eu nunca estou muito satisfeito, assim, quando ele termina, eu já quero fazer outra coisa, então, eu tenho algumas coisas, eu tenho, primeiro que eu estou um pouco envolvido no relançamento de um disco do Viper, o Coma Rage, acabou dando um pouco de trabalho, porque esse disco ficou fora de catálogo, tive que negociar com a Order Music de fora, foi um pouco de trabalho, então, ele vai sair em abril, estou meio que, estou meio feliz, porque ele já vai me tirar isso da frente, mas eu recentemente estava, eu lancei um disco, como o Rodrigo falou, eu lancei um disco, aproveitando para fazer as propagandas, esse disco, eu estou também, eu lancei em 2015, eu ouvi, eu não conhecia, ouvi essa semana, gostei muito, Felipe, obrigado, você canta, aliás, no disco, eu canto, eu canto, me arrisquei nessa aventura, ele tem CD, mas ele também está nos digitais e tal, e recentemente, esse disco, as músicas desse disco, acabaram virando um disco de remixes, que é o FMX, então, eu estava com esse projeto, estou fazendo clipes, divulgando esse FMX, que é um disco de músicas, de músicas minhas, remixadas por DJs, até tem alguns DJs, até internacionais, e muito legais, é um disco totalmente fora do que eu sempre fiz, é um disco que não tem nada de rock, é um disco de música eletrônica, são composições minhas, mas as releituras desses DJs, o que eu estou fazendo agora de música, eu estou preparando um disco do Viper novo, o Guilherme Marti, que é o baterista, já gravou as partes de bateria, agora o pitch vai gravar o baixo, eu vou gravar a guitarra, então, a gente está no processo, as músicas estão prontas, eu vou começar a gravar agora a minha parte, músicas inéditas? São músicas inéditas, são 10, são 10 ou 11, são 11 músicas inéditas, um estilo também, vamos ver como é que vai sair, o disco, o Viper sempre tem essa coisa de a cada disco, é um pouco diferente e tal, esse aí vai ser também, acho que ele vai ser um pouco diferente. Composições criativas ou composições suas? Não, composições mais individuais, acho que até o pitch, tem seis músicas do pitch, quatro minhas, e uma música do Leandro, que é o vocalista, o Leandro Cassoli. Enfim, e estou paralelo a isso, gravando um outro disco solo, que é um disco em português, que daí eu vou, talvez lance no segundo semestre, enfim, que é um disco mais, é outra praia totalmente, músicas em português, um estilo mais, um pouco mais rock. Então, na área da música, estou fazendo essa parte e tal, estou com um projeto, esse livro, um lugar chamado aqui, que a gente falou infantil, estou com um projeto de lançar esse livro também em outras línguas, em formato e-book, eu estou conversando com o César, a editora César, que é quem lançou, para fazer edições em outras línguas, para a gente lançar, enfim, em outros idiomas, em formato e-book, em outros lugares, e estou com a Revista Estué, que é a coisa que me toma muito tempo, que é o meu projeto profissional, que eu sou editor de cultura lá, que é o que eu toda semana, estou ralando e escrevendo muito, então estou tocando isso. Então, esses são os projetos que estou tocando nesse momento, assim, consomem bastante coisa, ainda tem que ter namorada, ainda tem que ser pai, ainda tem que tentar encontrar amigos virtualmente, então é bastante corrido, mas me deixa bastante ocupado. Tem muita pedra para rolar para cima e rolar para baixo de novo, não é, Felipe? Ótima, ótima colocação. Felipe, nesse momento, esses momentos pandêmicos, esse texto que você escreveu sobre tempestade perfeita, é muito legal, porque você termina dizendo quem sai na chuva é para se molhar, mas quem sai na tempestade perfeita é apenas louco mesmo, não é? Eu imagino que a gente esteja num momento que quem põe o pé na rua é louco, ou negacionista, ou coisa pior. O que você tem lido nesses momentos? Se é que você tem um momento de folga, imagino que tem. É, eu tenho. Esse momento de folga é uma coisa muito engraçada na minha vida, porque tudo que eu faço, eu estou pensando em fazer para alguma coisa. Dificilmente eu paro para ver um filme que eu não penso assim, poxa, esse filme daria uma matéria legal. Até minha filha fala assim, pô, mas você vai trabalhando? Eu falo assim, às vezes ela fala, mas você vai trabalhar? Eu falo assim, mas filha, se eu não estiver trabalhando, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então é difícil eu separar, então eu acabo não separando muito. Com a leitura é mais ou menos a mesma coisa. Claro que às vezes eu pego um livro só como diversão, assim como uma coisa pessoal e tal, acaba não virando matéria nem nada, mas eu leio muito para fazer matérias também. Eu estou lendo... Deixa eu ver o que tem. Isso aqui, George Orwell, eu acho que é um escritor muito atual, incrível que ele tenha escrito há 70 anos, sei lá. Isso aqui é um livro que saiu agora pela companhia, pela Penguin Books, que é Por que eu escrevo? É uma coletânea de textos do George Orwell falando sobre literatura. George Orwell, eu reli recentemente Revolução dos Bichos, Animal Farm, e é incrível como é uma coisa atual, é até assustador. É assustador. O 1984, ele é muito citado como um livro muito atual, ele é mesmo, mas a Revolução dos Bichos eu fiquei assustado porque a gente imagina que ele é muito ligado ali à União Soviética, aquele autoritarismo, totalitarismo russo ali, depois da Segunda Guerra, mas ele é muito atual. Ele é sobre a humanidade, aquele livro, no final do ano. Total, total. Esse aqui é um outro que chegou agora. Sou fã do Seinfeld. Será que sou presta do Seinfeld? Eu sou fã. São piadas, são textos do Seinfeld. Acabou de sair esse livro, eu recebi ontem, comecei a ler aqui, parece bem divertido, não sei se vai dar matéria ou não, mas eu adoro o Seinfeld também. Então, qualquer coisa que vier do Seinfeld eu acabo lendo, vendo e tal. Esse aqui é outro livro, esse aqui você falou de pandemia, eu acho 10 lições para o mundo pós-pandemia. Esse para o Ed Zakari é um jornalista da CNN, de política internacional e tal, mas ele fez um livro muito interessante para a gente sobre consequências da pandemia e tal, para o mundo depois do... quando a gente tiver um certo nível de vacinação seguro para todo mundo. Então, sei lá, são livros muito legais. Vários ao mesmo tempo. Essa poesia completa do João Cabral de Melo Neto. Ah, esse é aquele nível. E de vez em quando, ele é meio um calhamaço, mas de vez em quando eu deixo ele do lado aqui do escritório. Se eu tiver com a cabeça muito quente, eu abro em qualquer página, leio o poema do João Cabral. São sempre assim, muito cerebrais, muito concretos. Então, ele coloca a cabeça um pouco no lugar e dá um bom momento para sair um pouco do que você está pensando e você volta para o problema com a cabeça limpa. Então, assim, peguei alguns aqui que estão meio na cabeceira, na verdade, no escritório, mas estou sempre lendo coisas novas, né, meu? Engraçado, você falou de vários. No meu caso, eu tenho um livro para ler no quarto, um para ler na sala, um para ler no banheiro, um para ler... Então, eu estou sempre lendo quatro, cinco ao mesmo tempo. Gui, o Filipe, o momento ruim das nossas lives é quando elas chegam ao final. E como eu disse a você, uma hora de conversa vai ser, seria pouco, como foi pouco, a gente tem mais muitas perguntas, mais muitas sobre você. Você fez coisas demais na sua vida e vai fazer. Mas, enfim, estamos quase lá. Uma última pergunta, Guilherme, ao Filipe. Filipe, uma última pergunta que volta e meia a gente faz para as pessoas com quem a gente bate esse papo, que é uma pergunta meio Nick Hornby, o escritor do Auto Fidelidade, aquele... Lembro, lembro. Nossa, isso que... Li muito Nick Hornby, gosto muito. Me influenciou bastante ele. Imagina, você como é um cara de cultura pop e os personagens passam o livro inteiro ou o filme, depois que foi filmado, fazendo listas, aquela lista da Ilha Deserta. Se você pudesse escolher cinco álbuns que você pudesse levar para uma Ilha Deserta, se você não pudesse escolher mais nada depois, quais seriam? Não vale Viper nem Felipe Machado. Nem levaria, vou ter certeza que eu não levaria, não vi muito. Escuta, eu vou tentar assim, eu já pensei em outras ocasiões mais ou menos nisso, mas é sempre difícil porque muda muito, de repente tem... Às vezes você está ouvindo uma coisa mais que está na sua cabeça, por exemplo, um que eu falaria agora, que é um disco que eu estou no carro, que eu voltei a ouvir depois de um tempão, é o disco do Yes, chamado Close to the Edge. É um disco de rock progressivo, super maluco, tem uma música de 20 minutos, é um disco super assim, mas muito complexo, eu ouvi ele muito quando era adolescente e daí eu acabei numa limpa aí de CDs, acabei salvando ele e voltei a ouvir, então vou começar por esse, Close to the Edge do Yes. Outro que eu acho que eu levaria, não daria para fugir, pegando mais de rock pesado assim, talvez o... um do Iron Maiden e um do Metallica, sei lá. Iron Maiden 1, vai, Iron Maiden 1, o primeiro disco do Iron Maiden foi um disco que me marcou muito, ouvi também até furar, sei lá, vou escolher esse. Talvez daqui uma semana eu escolher esse outro, mas enfim. Outro disco, vamos lá. Miles Davis, Miles Davis Kind of Blue. Miles Davis, jazz, eu tenho ouvido, não sei se é a idade ou se o gosto musical vai ficando apurado, mas eu tenho ouvido cada vez mais jazz, assim, e Miles Davis e John Coltrane são dois nomes que eu sempre acabo ouvindo, Herbie Hancock bastante, Telonius Monk, Ron Carter, baixista, enfim, mais Keith Jarrett, mas eu vou colocar o Kind of Blue, porque tem o Miles Davis e o John Coltrane juntos, então vai o Kind of Blue. Um de música brasileira, vai, para não ficar também só ali nos gringos, Tropicalia, vai, Tropicalia, um disco que acho que foi muito importante, eu tenho até uma cópia, eu tenho um vinil autografado por todos eles, que era do meu pai, ficou para mim aí, é um disco que eu, de vez em quando, coloco para tocar, um disco meio nostálgico para mim, mas que, pô, marcou uma, tem uma geração ali que dá para ouvir e aprender o resto da vida. Faltou um, né? Então, para ser bem abrangente, vai, The Goldberg Variations, do Bach, na versão do Lang Lang, que é um pianista chinês novo, que lançou uma versão recente das Goldberg Variations, do Bach, então vou com o Lang Lang, esse é um disco também que eu ouço muito de música clássica para limpar a cabeça e para mudar um pouco o meu mood. Vou levar esses cinco, porque daí eu posso ficar, da hora eu estou com uma cabeça e eu ouço um, então acho que deu para resolver. Pô, Felipe, a minha pergunta é mais mundana, um pouco nostálgica, meio proustiana até, e tem um pouco de brincadeira, mas eu tenho umas imagens assim um pouco desgastadas de jogos de futebol, um monte de cabeludo no clube inglês e alguns jogos num apartamento, num prédio, na verdade, que vai perto do Objetivo em Pinheiros, que se eu não me engano era a casa do André, não lembro de quem era. Então a minha pergunta para você é a seguinte, você aprendeu a jogar bola ou ainda não? Olha, eu era, eu nunca fui muito, muito bom. O Ives até, o Ives até era melhor que eu, um amigo nosso, que até, não sei se você lembra, Rodrigo, o Luiz César Pimentel, era São Paulino da turma ali do Vitor Birn. É o Tete, né? Não é o Tete? O Tete, o Tete, exatamente o Tete. O Tete. O Tete jogava super bem e tal. Engraçado você falar isso, porque o Viper jogou no Rock Goal, sempre foram atuações péssimas, mas a gente jogou duas vezes. Eu, eu desisti, viu, meu, para falar a minha verdade, eu desisti do futebol, não dá mais. Depois de muitos anos eu fui jogar, assim, fiquei com as costas um pouco doendo, achei que era um esporte muito de contato, então, hoje eu faço, hoje eu corro, jogo um pouco de squash, um pouco de tênis, mas futebol eu deixei para quem, para quem ainda joga legal, assim. até o Corinthians, que era meu time, parei um pouco de acompanhar futebol, eu não sei se a pandemia, na verdade, começou essa coisa de não acompanhar futebol com o 7x1 do Brasil, acho que eu peguei um pouco de bode ali, depois se estendeu ao Corinthians, eu acompanho de vez em quando, mas acabo, não vou mais em estádio, claro, agora nem daria, mas parei de ir em estádio, então, futebol, eu estou meio na, eu estou meio na trave hoje em dia. Legal. Ô, Felipe, você, se eu pudesse definir a nossa conversa aqui e defini-la, acho que você é um ser renascentista, trafega por todas as áreas das humanidades, é um prazer enorme falar com você, a gente acompanha e vai acompanhar os seus projetos na música, na literatura e tudo mais, nessa época que foi uma hora agradabilíssima, quem não, enfim, muita gente, você é uma pessoa muito conhecida, mas quem ainda não conhecia, certamente vai passar a acompanhar a sua carreira mais de perto. Obrigado pela oportunidade, muita saúde aí para você, para todo mundo ao seu redor e que a gente tenha a cabeça no lugar e colaborar porque é o que precisa, o que esse país precisa neste momento. Valeu, Felipe, obrigado. Obrigado, Guilherme, Rodrigão, valeu, obrigado pelo convite, um abraço aí para todos que estão acompanhando e vamos ver se a gente consegue, hoje minha mãe foi vacinada, boa notícia, espero que a gente seja vacinado todo mundo, pelo menos em algum tempo, em breve aí e daí a gente senta para bater esse papo pessoalmente, se tudo der certo, vamos ver se esse ano ou, enfim, quando der, quando der, a gente sente. Já é um compromisso, Felipe. Maravilha, então. Legal. Gente, obrigado mais uma vez. Valeu. Um abraço, professor. Valeu. e aí, Obrigado.